Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde a toda a comunidade que nos acompanha. Queria, inicialmente, antes aqui da minha fala, fazer um registro, dois registros, na verdade. Primeiro, em conversa com o eterno vereador Equivo Hadrish, ele me lembrou que hoje é o Dia Mundial do Circo. E eu preciso fazer um registro, porque essa Câmara foi pioneira em aprovar uma lei municipal, foi o segundo município, na verdade, no Brasil, parece o que consta, aprovar uma lei municipal. E faço a menção aqui ao ex-vereador Célio Dias, porque foi autor dessa lei, proibindo a presença de animais em circo no município de Blumenau. Inclusive, depois, essa lei se alastrou para outros tantos municípios, chegou essa discussão nas assembleias estaduais, inclusive num projeto de lei que transita há muitos anos no Congresso Nacional. Então, a gente faz aqui parabenização em relação aos artistas circenses e defender, sobretudo, que a questão do circo é interessante, o circo é muito bacana nas apresentações humanas e na necessidade da presença dos animais. A gente tem a felicidade de não ter essa questão em relação à nossa cidade, uma vez que os estímulos colocados em relação a esses animais, existem vários relatos complicados em relação aos estímulos, e hoje há um entendimento, inclusive, internacional muito forte para que não se façam esses treinamentos em relação aos animais. Então, faço aqui esse registro, foi um pedido aceito pelo Ivo Radlisch aqui, e faço essa parabenização. Em relação ao prefeito Napoleão, quero dizer que me emocionei muito com a fala do prefeito Napoleão. Em vários momentos aqui, vi um pouco de uma história similar em relação à trajetória que vem desenvolvendo também na política. Dizer, sobretudo, que é uma decisão importante, porque é uma decisão que vai possibilitar a nossa região, a nossa cidade, força no cenário do Estado. Há muitos anos que Blumenau não tem uma postura de protagonismo em relação à política catarinense, a gente precisa retomar. Porque, sim, isso faz diferença. Isso faz diferença na vinda de recursos, isso faz diferença na geração de política pública e na transformação da vida das pessoas. E mais do que o registro aqui do relato da transmissão, do Napoleão, e desejo ao prefeito toda a sorte do mundo, tenho muito orgulho de tê-lo, de fazer parte do seu governo, e de ter, sobretudo, como um grande amigo, quero fazer um registro e preciso fazer em relação ao Mário, futuro prefeito Mário, agora realmente futuro, porque são poucos dias em relação à posse que ficou registrado agora. E lembrei um pouco da história, quando entrei no PSB e quando nós discutíamos aquilo que parecia improvável quando eu era ainda pré-candidato a vereador e quando se cogitava muito um caminho em relação ao Mário. E digo aqui publicamente que, por mais que temos e nós não negamos divergências em relação aos assuntos e a democrática, mas que o prefeito não poderia ter feito uma escolha melhor, uma escolha de uma pessoa que vem ajudando e vem realmente desenvolvendo aqui a cidade a quatro mãos, acho que ninguém duvida aqui, todo mundo sabe a testemunha do empenho que o Mário vem colocando, e desejo já de antemão muito sucesso nessa caminhada, porque o sucesso da gestão, o sucesso do prefeito é o sucesso da cidade, e nós precisamos contribuir em relação a isso. Então, criou-se esse cenário muito positivo para que pudesse ter essa transição, uma transição harmônica, e eu tenho certeza que o mesmo cuidado que o Napoleão teve, o Mário vai ter esse cuidado muito atencioso aqui no direcionar da política no nosso município. Queria pedir à TV... Com a minha concessão, presidente, já de antemão, concedo a parte ao vereadorito. Para não sair do tema, perdoa, Bruno Cunha. Eu acabei na tribuna esquecendo de parabenizar, já que só tocou no assunto, prefeito municipal na Polônia Bernardes, Mário também, que vai assumir como prefeito, acho que merecido, acho que nós temos que sim pensar em encaminhá-los, governador ou senador, para que possa buscar recursos para a nossa cidade, para a gente continuar crescendo cada vez mais, e a comunidade ser atendida, que é o importante. E oxalá que a gente consiga botar um governo como governador, como um senador, os dois deputados federais, não é, presidente? Dois ou três deputados federais, e os três ou quatro estaduais. Imagine, condições de votos tem para isso. Imagine, em 2019, a nossa população, como vai receber recursos e obras. Mas parabéns por esse tema. Obrigado, vereador Ito. Deixo registrado aqui as suas palavras. Gostaria de pedir à TV Legislativa que mostrasse algumas imagens e cenas que a gente tem em relação ao programa do grafite, e a última ação, que até o vereador Marcos da Rosa aqui citou, que foi realizado, na verdade, no AG do Garcia. Eu quero contar um pouco dessa história. Porque, ano passado, recebi o Felipe Krim, e faço esse registro ao Felipe Krim e Valdir Zonta Jr., que são os artistas que elaboraram esse muro ali, que fizeram essa grafitagem no muro do AG do Garcia. Mas, ano passado, recebi a visita do Felipe no meu gabinete, quando dizia que tinha, na verdade, uma dificuldade de compreensão da sociedade e da diferenciação da pichação e do grafite. E nós trouxemos esse assunto, ano passado, aqui na Câmara Municipal, fiz uma ponte nos bastidores, para que fosse possível, inclusive, aquele muro que tem do lado no Parque Ramiro Hidger, da quadra de tênis, onde a gente incluiu o grafite com a inclusão, com o Setembro Branco da Inclusão, onde tem, na verdade, a presença de várias inclusões colocadas. E nós conseguimos também, nos bastidores, trabalhar para viabilizar a questão dessa ação. E o vereador Marcos da Rosa, muito feliz aqui, trazendo, na verdade, essa questão em relação à pichação, e a gente resolveu unir esforços, vereador. E nós encaminhamos para o Executivo um anteprojeto de lei, justamente para estabelecer isso como um programa de política pública. E não apenas como uma ação de um governo, mas como uma ação de um Estado. E tem essa importância muito grande na questão da grafitagem. Com autorização do orador, o presidente da Casa, o vereador Marcos da Rosa. Vereador Bruno Cunha, parabéns pelo seu pronunciamento, pelo seu trabalho. É muito bom somar forças aqui com uma pessoa tão inteligente como Vossa Excelência, para atacarmos o que precisa ser resolvido em nossa cidade, o que precisa ser melhorado. E, com certeza, eu tive o maior prazer de subscrever junto com a Vossa Excelência o projeto em relação à grafitagem em nossa cidade. Juntos, vereador, com certeza. Unindo forças aqui com os demais vereadores, nós vamos, com certeza, em várias áreas aqui na nossa cidade. Nós vamos melhorar e muito. Parabéns. Conte comigo. Obrigado, vereador Marcos da Rosa. Presidente, eu peço aqui, estou vendo que está acabando aqui a minha fala, em relação aos apates, mais três minutos aqui. Mais três minutos, a Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Bem, inclusive, a gente está trazendo essa questão aqui da grafitagem como política pública. E fiquei muito feliz de saber que o município, e aqui faço destaque especial, o presidente da Fundação Cultural, Rodrigo Ramos, está fazendo essa inclusão, na verdade, em relação ao Fundo Municipal de Cultura. Porque, da mesma forma que a gente tem contratação de bandas para eventos, que a gente tem um fundo para a questão de alguns artistas que lançam livros, para exposições, por que não? Por que não inserirmos a grafitagem no dia a dia da cidade? Por que não aproveitarmos terrenos e espaços que não estão sendo aproveitados e a gente conseguir fazer essa inserção dando vida, dando cor, dando dinamismo? Inclusive, recebi aqui várias mensagens de moradores do bairro aqui do Garcia, contemplando, parabenizando a iniciativa. Porque, quando a gente tem uma arte estabelecida no dia a dia da cidade, as pessoas ficam mais felizes. Isso cria uma relação de pertencimento e a gente precisa defender. E eu tenho muito orgulho, sim, de ter trazido essa temática ano passado, da grafitagem, de ver o quanto a gente está conseguindo desenvolver e avançar em pouco tempo em relação a esse tema. E agora, com a ajuda e com o trabalho em sintonia com o vereador Marcos da Rosa, fazendo essa diferenciação entre a pichação e a questão da grafitagem. Queria também dizer aqui que, semana passada, pedi uma foto, fui em um evento emocionante, o evento Blumenau Haiti, onde a Secretaria de Assistência Social trouxe manifestações culturais do povo haitiano. E fez uma ação muito importante, porque é uma ação do governo blumenauense, de acolhimento. Acolhimento a muitas dessas pessoas que transitam pela cidade, infelizmente, enfrentam, sim, preconceito, porque tem muita gente que, infelizmente, tem preconceito. Estive lá e me emocionei muito com a manifestação, com a questão da culinária, com a questão da arte, e vi a alegria deles de serem acolhidos. E um papel, sobretudo, de um governo é fazer o acolhimento. Eu não vim, eu nasci fora, eu não nasci em Blumenau, como muitos aqui, mas fui acolhido, adotei e fui adotado por essa cidade. E essa situação que nós temos que defender. Inclusive, gostaria de mostrar que fiz uma indicação e reforço aqui na tribuna, já conversei com o secretário Ricardo Stoddick, para que a gente realize uma feira multicultural, envolvendo inúmeras iniciativas culturais, manifestações culturais que a gente tem na cidade. Como, por exemplo, nós temos aqui muitas pessoas, muitos gaúchos, muitos nordestinos. Quando estive recentemente no evento também dos africanos, e agora dos haitianos. Por que não aproveitarmos o espaço da Vila Germânica para a gente colocar uma semana com essa difusão cultural, para que isso seja positivo para a nossa cidade? Para que a gente possa gerar, por que não, desenvolvimento econômico, geração de empregos. Então, nós precisamos, sobretudo, ter essa visão, uma visão inclusiva, dentro do século XXI, sem nenhum tipo de preconceito. É o presidente Jabro aqui também para o vereador Adriano. Me perdoa, vereador Adriano, mas já está nos à parte. Perfeito. Então, só finalizando aqui, a gente defende essa cidade inclusiva, essa cidade dentro do século XXI, e que acolhe a todos. É aquilo que a gente tem que defender. E parabenizo toda a equipe da Secretaria de Assistência Social pela realização desse evento. E a minha voz aqui vai ser sempre uma voz em defesa de todos que escolheram Blumenau e que têm o direito de transitar, de viver e de ser feliz nessa cidade. Muito obrigado.